Música Curuzo, beleza pura, federação, beleza pura, bocado viu, beleza pura, dinheiro não Quando essa preta começa a tratar do cabelo, é de sonhar, toda trama da trans é transar do cabelo, com chás do mar, ela manda buscar pra botar do cabelo Toda minúcia, toda delícia, não me amarrar dinheiro não, mais elegância Não me amarrar dinheiro não, mais a cultura, dinheiro não, a pele escura, dinheiro não, a carne dura, dinheiro não Moça linda do Badauê, beleza pura, Guile Aie, beleza pura, dinheiro não Beleza pura, dinheiro não Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante, manda botar E na palha da costa em que tudo se transe, todos os búzios, todos os ócios Todos os búzios, todos os ócios Não me amarrar dinheiro não, mais os mistérios Não me amarrar dinheiro não, mais formosura, a pele escura, a carne dura, dinheiro não Moça preta do burro, beleza pura, federação Dentro daquele turbante do filho de Gandhi, é o que há, tudo é chique demais, tudo é muito elegante, manda botar E na palha da costa em que tudo se transe, todos os búzios Todos os ócios, todos os ócios Todos os ócios, é Toda minúcia Toda delícia Toda minúcia Toda delícia Toda delícia Todos os ócios Todos os ócios Todos os ócios Tudo o que há, tudo o que há Toda delícia Toda quantidade Transcrição e Legendas Pedro Negri